E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser uma ASMR e a minha esposa vai estar fazendo um miojo. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você receber as notificações. Ative de novo aqui do canal. Você nas vê. Tchau. 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 E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Não esquece também de comentar o que você achou do vídeo e o que você quer ver nos próximos aqui. E fora isso, vem comigo. Tchau.